O assunto agora é o transtorno do espectro autista, que é uma condição que afeta pelo menos 200 mil pessoas em Santa Catarina. O mês de abril ganhou a cor azul em uma campanha voltada para a conscientização sobre o transtorno e a quebra de tabus, inclusive no mercado de trabalho. Veja agora na reportagem do Ronaldo Penedo. Aos 18 anos, Gustavo está no primeiro emprego. Diagnosticado com o transtorno do espectro autista, ele venceu uma série de dificuldades para chegar até aqui. É difícil, por conta que é muita pessoa, muitas pessoas, muito movimento, o barulho também não ajuda e deixa a pessoa com autismo confusa demais. O jovem foi contratado por meio de um programa de emprego implementado nesta empresa. O projeto é voltado para a geração de oportunidades. Para nós, deficiência não é limite, não é teto para ninguém. A gente entende que mesmo os colaboradores neurodivergentes, eles sim são pessoas que agregam muito valor, tem muito a contribuir. Mas para isso a gente precisa de fato ter um ambiente adequado, uma abordagem correta, sensibilizar e conscientizar as equipes sobre a importância da pessoa com deficiência em nossa empresa. E para nós é bastante satisfatório. A inclusão de pessoas portadoras do transtorno do espectro autista ao mercado de trabalho é garantida pela lei de cotas. Por isso, o exemplo desta rede de atacarejo de Santa Catarina deve ser seguido por outras empresas. O mercado de trabalho tem que ter oportunidade, porque aqui eles são reconhecidos e são respeitados por todos. Então, todas as empresas têm que dar essa oportunidade. Na empresa, até as vagas de estacionamento são identificadas com o símbolo do autismo, para garantir acessibilidade para as pessoas diagnosticadas com o transtorno. Pessoas que são autistas ou pessoas que estejam transportando um autista ali, eles têm o direito a estar na vaga. Pessoas com mobilidade reduzida também, pessoas com deficiência física, eles têm os mesmos direitos, porque são enquadrados como pessoas com deficiência. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento atípico, com manifestações comportamentais e dificuldades na comunicação e interação social. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo. Por isso, a campanha Abril Azul foi criada como forma de conscientizar sobre o autismo, quebrar tabus e preconceitos e, principalmente, para que pessoas como o Gustavo tenham mais oportunidades. Pretendo voltar a estudar, voltar a fazer o terceirão, pretendo fazer faculdade. Economia e administração, né? É, pretendo fazer essas duas faculdades. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade. As reportagens de hoje estão em tvbv.com.br, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí no Jornal da Bande. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti